Oi gente, tudo bem? Faz um tempinho que eu não apareço aqui e antes de começar esse vídeo eu só queria dizer que eu demorei muito e eu quase não ia gravar mais esse ano porque eu estou passando por uns dias muito tristes, muito difíceis, porque a Mimi faleceu fazem 10 dias para quem não me acompanha, é a primeira vez que me vê, eu sou apaixonada por gatos o blog chama Fashion Mimi, exatamente para homenagear a Mimi, ela viveu 16 anos comigo foi muita coisa, eu não quero chorar e eu estou fazendo isso por mim, por ela e por vocês também porque a vida tem que continuar e a gente se amou e eu dei muito carinho para ela então eu vou juntar minhas forças aqui e hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo de moda é diferente do que eu costumo fazer, mas eu acho que é interessante porque pode dar dica e ajudar muitas pessoas que são plus size, gordinhas, como queiram chamar a moda plus size no Brasil ainda é muito pequena a gente tem que correr atrás de roupas que sejam bacanas, que valorizem o corpo e o biotipo da gente eu vou mostrar para vocês, aqui está o meu varal o meu varal com algumas coisas que eu comprei nesses últimos dias, no último mês e aí talvez te dê uma ideia de preço, do que pode ser melhor então se você quer saber de todos os detalhes, acompanha comigo, tá bom? no último vídeo que eu pedi Get Wear With Me eu mostrei para vocês que eu me aprontei, toda chique para ir em uma premiação da atualidade cosmética e eu precisava de um vestido que fosse mais elegante tivesse um pouco de glamour então você imagina para uma gordinha o quanto isso é um pouco difícil, né? então eu pesquisei em algumas lojas e acabei optando por um vestido que tivesse paete e eu encontrei esse vestido na loja Mulherão, do blog Mulherão de qualquer forma eu vou deixar o link dessa loja de todos os outros que eu falar no post, no blog o link do post vai estar aqui embaixo basta você acessar que lá vai ter todas as informações completas, tá? então lá eu encontrei o vestido e eu achei que fosse bacana só que na loja não iria chegar tempo então eu pesquisei pela marca e fui numa outra loja física e comprei o vestido é esse aqui a marca é La Moda Lid o meu tamanho é 48, eu sou uma pessoa que veste 46, 48, tá? depende da marca e do corte e ele é assim, evazezinho, olha marca um pouco aqui na cintura, tá vendo? tem um corte V que valoriza muito eu confesso que o 48, ele ficou assim, muito bom em mim só que na parte dos seios, esse decote, ele ficou sobrando porque eu sou uma gordinha com pouco seio, tá? com pouco bosto e ele é evazezinho assim e na renda dele tem umas flores, tá vendo? e ele vai a uns quatro dedos abaixo do joelho eu considero esse um corte super bacana e elegante pra qualquer gordinha, tá? esse outro vestido que eu vou mostrar pra vocês foi uma super pichicha tem uma loja lá no Brás, no Lago da Concórdia eu vou deixar o endereço pra vocês, tá? que eu sempre dou uma passadinha lá e é uma loja super simples mas que muitas vezes eu acho peças muito bacanas e com preço muito em conta, tá? e foi o caso, deixa eu tirar o cabide desse vestidinho de malha deixa eu virar aqui, a frente dele é esse tá? é... ele tem um aqui ele é decote... como é que fala? decote em V e é... é... transpassado nas costas, ó as costas tem aqui, prende e também tem o mesmo buraquinho, tá vendo? eu não vou explicar direito ele também é evazê eu prefiro que vestidos em malha sejam bem evazezinhos porque a malha, se ela for muito reta ou muito reta, vai marcar muito o seu corpo a sua barriguinha e se for muito largo, vai te deixar maior então vestidos que tem esse cabimento mais retinho e que soltam na parte de baixo são melhor e o legal dele é que ele é mullet, ó na frente é mais curto que atrás, tá vendo? então eu achei super bonito e o melhor dá real sim, eu paguei 10 reais nesse vestidinho realmente as coisas no Brás são uma pinchincha e eu costumo sim comprar sempre lá e eu recomendo que vocês também façam a pinchincha de vocês nessa mesma loja eu também encontrei essa blusinha aqui olha que linda com essa estampa ela... eu não sei como é que chama esse tecido não é seda eu esqueci como é que chama tem a gola em algodão e ela fica bem soltinha no corpo super bacana e essa blusa eu paguei 19,90 voltando no vestido de paetê que eu tinha mostrado pra vocês agora há pouco eu paguei nele, acho que foi 239 ou 249, tá? então essa blusa fica perfeita ela tem uma manguinha assim, ó então há uma necessidade de colocar uma blusinha de alça por baixo até porque ela é transparente ou se você for aquela gordinha mais usada isso aqui, essa blusa melhor dizendo não é... tem pra todas as numerações então elas... ela fica perfeita pra gordinhas ou não, tá? se você é mais usada você põe um bustier bonito e veste ela ou se você é como eu é como eu eu vou colocar uma blusinha de alça por baixo acho que fica mais elegante e mais bonitinho, tá? na Marisa e eu postei essa saia estampa dessa saia no Instagram porque eu achei super lindo que é a Dark Floral e que é o floral com fundo escuro tá vendo? e é perfeita essa saia essa saia não é da linha Plus Size da Marisa é da linha regular vai do G ao GG e ela estica super bem deixa eu soltar aqui ela estica super bem, tá? a G ficaria perfeita em mim mas eu prefiro pegar a GG ela tem um esticamento bacana e eu paguei nessa saia R$ 49,99 ela fica um pouquinho acima do joelho mas fica super elegante e bonita eu adoro saias bandage que são justinhas no corpo e eu recomendo se você é uma gordinha que tem barriga um pouco como eu eu recomendo que você use esse tipo de saia que é mais justinha com uma blusa mais soltinha se o seu estilo é usar a blusinha justinha e a saia justinha ok, respeite o seu estilo mas o meu quando eu uso uma saia justinha eu opto por uma blusa soltinha quando eu uso a blusa a calça ou a saia soltinha eu dou preferência pra usar a blusa mais justinha eu acho que dá um balanceamento melhor eu achei essa saia e foi um achado eu acho que o preço dela foi 59,99 e ela é assim ela tem essa parte de malha que estica e aqui essa parte é de courino gente e ficou incrível modelou super bem no corpo e ela é tamanho G da linha regular de PMG tá? nem preciso ser maior e ficou perfeita pra vocês verem como tem certas marcas que eu tenho que usar GG tem outras que eu uso G tem outras que eu tenho que usar procurar no plus size então varia sempre vale a pena experimentar e eu achei essa saia divina ela marca um pouquinho essa parte da barriga aqui mas aí você pode pôr uma camisa mais soltinha uma blusa mais soltinha até essa região mais ou menos e mostrar esse acinturado e depois solta aqui fica mais larguinho tá vendo? agora um amor que eu não tive como resistir até postei no Instagram que tava lá e eu espero que alguém tenha aproveitado porque a saia está maravilhosa eu tô suando porque tá um calor mas enfim prosseguimos olha isso gente olha essa saia deixa eu aproximar pra vocês ela tem elástico aqui na cintura tá vendo? e ela é de uma linha mais grossa e ela tem paquetes dourados e depois bronze aqui gente essa saia é perfeita é linda essa daqui é a da da linha normal né? de PMG e GG que equivale que equivale ao 46 ela estica super bem é super elegante super chique a penambucana simplesmente arrasou eu paguei nessa daqui 79 e 99 eu acho que agora pras festas vai ficar perfeita vai ficar linda com uma camisa vermelha com uma camisa branca já imaginou essa saia com uma camisa branca com uma camisa bege preta eu acho pelo menos pra mim eu acho que fica bacana usar essa daqui com uma camisa mais com corte mais alinhado mais social eu acho que fica show de bola eu sou daquelas que quando gosto de uma coisa compro duas peças igual sim gente se eu gosto de uma coisa eu fico querendo as duas iguais ou de cores diferentes do mesmo modelo enfim eu comprei a preta essa preta já era da linha plus size da da pernambucanas tá eu comprei o menor tamanho e ela é diferente daquela dourada que eu mostrei pra vocês que eram duas cores aqui são três cores cinza o chumbo e a preta gente olha que lindeza é perfeita essa saia perfeita agora processos de final de ano nossa imagina essa saia com uma camisa preta ou se você quer fazer uma coisa assim meio ah tá bonitinho mas arrumado uma camiseta mesmo você põe ela nossa fica lindo essa saia é perfeita essa daqui eu paguei 89 e 99 e são qualidades excelentes e o preço valeu muito muito a pena pra finalizar com chave de ouro eu vou mostrar pra vocês dois sapatos que eu comprei oh my god perfeitos o primeiro foi esse que eu encontrei da Schutz esse daqui era coleção de outono inverno mas eu não ligo pra essas coisas eu compro quando eu acho lindo aqui ó da Schutz e ele é bem de couro mesmo por dentro e ele é um pipitool aqui com laço e eu acho que esse modelo aqui é muito bacana esse corte pras pernas que são gordinhas isso independe se a pessoa é plus size ou não porque tem muita magrinha que tem as pernas bem gordinhas ou bem assim né charmosas então esse corte aqui valoriza e alonga então eu acho que vale a pena você investir num corte assim além de ser muito charmoso né fala sério esse sapato eu paguei acho que 160 reais na promoção e o próximo que todas grita e morre que é o meu santa lola o meu spike dourado é escarpão spike dourado que eu comprei no black friday e ele simplesmente dispensa qualquer comentário não é gente o sapato é perfeito eu comprei até o número 37 mas ele ficou apertado eu tive que trocar pelo 38 e ele simplesmente é divino 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 e no black friday esse sapato tava de 300 e não sei o que eu paguei 129 90 né olha aqui gente esse sapato é maravilhoso bem então essas foram minhas últimas comprinhas fashion e eu acho que independe de moda plus size ou não toda mulher tem que se valorizar usar roupas que se adequem ao seu biotipo aquilo que te valorize independe do tamanho do peso ou da idade a mulher tem que ser feminina e tem que se valorizar eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e se vocês querem outros como esse me avisem aqui tá bom um beijo gente e até a próxima tchau